Vamos falar de outro incêndio. No Vale do Rio Doce, um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma indústria de laticínios na cidade de Mutum. Eu falei sobre isso aqui na chamada do Instagram, né? Aqui pro Balanço Geral. De acordo com funcionários, um dos equipamentos geradores da unidade industrial apresentou pane e causou o início das chamas, né? Que saíram do controle completamente e tomaram toda a edificação, né? Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de resfriamento das edificações vizinhas e posteriormente o rescaldo, né? Pra garantir a segurança do local. É isso aí, esse trabalho do bombeiro é um trabalho que exige muita técnica, né? Que é própria deles, naturalmente, né? Inclusive o Tenente Marcelo Queiroz, ele estava nessa ocorrência, né? Participou aí dessa, se é que a gente pode chamar assim, né? De controle do fogo. Ele vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, o Bebiano. Segundo informações lá de funcionários e da brigada da própria empresa, foi informado que eles tiveram um problema nos geradores de eletricidade e então ocasionou um incêndio, né? No local que guarda esses geradores, no local também que tinha ali todos os painéis elétricos, quadros de distribuição e o incêndio estava sem controle. Então, imediatamente as equipes deslocaram, né? Duas viaturas deslocaram lá pra cidade de Mutum. Então, conseguimos, né? Chegar lá e apoiar a empresa, apoiar os trabalhadores também no combate às chamas. Além do gerador que foi incendiado, né? Da parte elétrica da empresa, dos quadros e painéis, ainda tinha um depósito de um material, uma manta que queima em profundidade, né? De difícil combate. Então, os militares atuaram ali retirando aquele material, fazendo resfriamento e garantindo que não houvesse reignição. E utilizamos lá, inclusive, o próprio sistema preventivo da empresa, né? Pra efetuar o combate utilizando água, o resfriamento daquele material que ainda se encontrava lá e também a retirada desse material que queimava em profundidade. Após ali algumas horas de trabalho, verificando que os riscos tinham sido reduzidos, né? Um padrão de confiabilidade. Então, as equipes aguardaram e monitoraram o ambiente, né? Além disso, foi realizada também a análise estrutural daquele local que continham os geradores, que devido ao intenso calor, né? E a queima do combustível do gerador, houve dano estrutural. Então, aquele local teve que ser isolado pra posterior intervenção. Aí depois tem que chamar a turma da engenharia, né? Da arquitetura, pra fazer análise, ver o que que pode ser, que parte, né? Estrutural que tem que ser incrementada, né? Ou modificada pra que tenha prosseguimento, então, na produção, né? Dessa indústria de laticínios, né? Que é um prejuízo, né? Prejuízo muito grande. Obrigado.